Bem-vindos, queridos amigos e amigas que buscam a paz do Senhor. Você já se encontrou diante de desafios aparentemente insuperáveis? Momentos em que a esperança parece distante e a força é pouca? Hoje, trago algo especial para você. Imagine enfrentar cada batalha da vida com uma oração que transcende obstáculos, uma prece que fortalece e traz vitória. Este vídeo é um convite para experimentar uma conexão divina poderosa, uma jornada de fé e triunfo. Mas antes de começarmos, peço que se junte a nós, apertando o botão de like, inscrevendo-se no canal e ativando as notificações, para não perder nenhum momento desta jornada. Agora, feche os olhos e permita-se mergulhar em uma oração fortíssima para conseguir qualquer vitória. Queridos irmãos e irmãs, na carta aos Filipenses 4, versículo 13, o apóstolo Paulo nos lembra de uma verdade fundamental da nossa fé. Essas palavras poderosas são um lembrete de que, em Deus, temos o poder de enfrentar qualquer desafio e superar qualquer obstáculo. Não importa quão difícil seja a situação, não estamos sozinhos. O Senhor está conosco, fortalecendo-nos e capacitando-nos a seguir em frente com coragem e confiança. Como aplicamos essa verdade em nossas vidas diárias? Devemos nos lembrar de recorrer a Deus em oração, pedindo sua força e direção. Devemos confiar em sua promessa, de que Ele nos fortalecerá em nossas fraquezas. E devemos nos esforçar para viver em fé, sabendo que, com Deus ao nosso lado, somos mais do que capazes, de enfrentar qualquer coisa que a vida nos traga. Que essa passagem nos inspire a viver com ousadia e confiança, confiando no poder de Deus para nos capacitar em todas as áreas de nossas vidas. Na primeira carta de João 5, versículo 14, somos lembrados da importância da confiança em Deus em nossas vidas de oração. E esta é a confiança que temos para com Ele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Como filhos de Deus, podemos ter confiança de que Ele nos ouve, quando clamamos a Ele em oração. No entanto, é crucial lembrar que nossas orações, devem estar alinhadas com a vontade de Deus. Isso significa que devemos estar dispostos, a submeter nossos desejos e vontades à vontade soberana do Senhor. Quando oramos de acordo com Sua vontade, podemos ter certeza de que Ele nos ouvirá e nos responderá, de acordo com o que é melhor para nós. Que essa passagem nos desafie a buscar a vontade de Deus em nossas vidas e a confiar que Ele sempre age para o nosso bem. Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 22, Jesus nos ensina sobre o poder da fé e da oração. Ele diz E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Essas palavras são um lembrete poderoso de que, quando confiamos em Deus e buscamos Sua vontade em oração, Ele é fiel para nos responder. No entanto, é importante notar que a chave para receber resposta às nossas orações, não está apenas em pedir, mas também em crer. Precisamos ter fé genuína no poder de Deus para agir em nossas vidas e confiar que Ele, fará o que é melhor para nós. Que essa passagem nos inspire a cultivar uma fé inabalável em Deus e a confiar em Seu cuidado amoroso, em todas as circunstâncias. Em Tiago 5, versículo 16, somos lembrados do poder da oração em nossas vidas. Tiago nos diz Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Essas palavras são um lembrete de que, quando nos humilhamos diante de Deus e buscamos Sua face em oração, Ele é fiel para nos ouvir e nos responder. No entanto, Tiago também nos lembra da importância da confissão e da intercessão em nossas vidas de oração. Devemos estar dispostos a confessar nossos pecados uns aos outros e interceder em oração pelos outros, para que possamos experimentar a cura e a restauração que vem do Senhor. Que essa passagem nos desafie a cultivar uma vida de oração fervorosa e a confiar no poder de Deus. Para trazer cura e transformação em nossas vidas. No Evangelho de Lucas 11, versículos 9 e 10, Jesus nos convida a perseverar na oração com fé e confiança. Ele nos diz Por isso eu digo Peçam, e lhes será dado, busquem, e encontrarão, batam, e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Essas palavras nos lembram da importância da persistência na oração e da confiança no poder de Deus, para nos ouvir e responder. Quando buscamos o Senhor com todo o nosso coração, Ele é fiel para nos atender e nos conceder as bênçãos que necessitamos. Que esses versículos nos inspirem a perseverar na oração, confiantes de que o nosso Pai Celestial nos ouve e nos responde, de acordo com a sua vontade. Diante da carta aos Efésios 3, versículo 20, somos lembrados do poder infinito de Deus para agir em nossas vidas, além do que podemos imaginar. Paulo nos diz Ora, aquele que é capaz de fazer infinitamente, mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Essas palavras nos convidam a confiar no poder ilimitado de Deus, para nos abençoar e nos capacitar, para além das nossas próprias capacidades. Ele é capaz de fazer coisas, que estão além da nossa compreensão, e nos surpreender com sua graça e misericórdia. Que essa passagem nos encha de esperança e confiança no poder de Deus, para agir em nossas vidas de maneiras extraordinárias. No segundo livro de Crônicas 20, versículo 15, o Senhor nos assegura que não precisamos temer, pois a batalha não é nossa, mas dele. Ele diz Assim diz o Senhor Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Essas palavras nos lembram que o nosso Deus é um Deus de vitória, e Ele luta por nós em todas as batalhas que enfrentamos. Não importa quão grande seja o desafio diante de nós, podemos confiar que o Senhor está conosco, nos guiando e nos fortalecendo para a vitória. Que essa passagem nos encha de coragem e fé, sabendo que o nosso Deus é poderoso para salvar. Em Romanos 8, versículo 37, somos lembrados de que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Paulo nos diz Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Essas palavras nos convidam a viver, em uma confiança inabalável no amor de Deus por nós. Não importa quais sejam os desafios que enfrentamos, podemos ter certeza, de que o amor de Deus nos sustentará e nos capacitará para superá-los. Como filhos de Deus, podemos enfrentar qualquer coisa com coragem e esperança, sabendo que Ele está conosco em todas as coisas. Que essa passagem nos encha de fé e confiança no poder do amor de Deus, para nos fortalecer e nos guiar em todas as circunstâncias. Queridos irmãos e irmãs, no Salmo 118, versículo 14, o salmista proclama O Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele me salvou. Essas palavras, são um lembrete poderoso do papel central de Deus em nossas vidas. Ele é a nossa fonte de força, a nossa razão de cantar e a nossa salvação. Quando enfrentamos desafios e lutas, podemos confiar no Senhor, para nos fortalecer e nos sustentar. Ele é o nosso refúgio seguro em tempos de dificuldade, e podemos nos alegrar em Sua presença, sabendo que Ele nos salvou. Que essa passagem, nos inspire a confiar no Senhor em todos os momentos e a reconhecer Sua bondade e fidelidade em nossas vidas. Jesus nos ensina no Evangelho de Mateus 17, versículo 20, sobre o poder da fé. Ele diz, Por que a fé é pequena? Eu asseguro que, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, Vá daqui para lá, e Ele irá. Nada será impossível para vocês. Essas palavras nos desafiam, a cultivar uma fé inabalável em Deus e em Seu poder, para agir em nossas vidas. Mesmo que nossa fé pareça pequena, podemos confiar que o Senhor pode realizar o impossível quando confiamos nele. Que essa passagem nos inspire a fortalecer nossa fé em Deus e a confiar nele, para alcançar qualquer vitória que buscamos. Amém. Que a palavra de Deus, expressa nessas leituras, fortaleça a nossa fé e nos capacite a enfrentar qualquer desafio, com coragem e confiança. Que possamos nos lembrar sempre, do poder da oração e da promessa de Deus, de nos ouvir e nos responder. Que busquemos a vontade de Deus em todas as coisas e confiemos nele, para nos guiar e nos fortalecer em nossa jornada. Amém. Obrigado por se juntar a nós, nesta poderosa jornada de fé e vitória. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, para receber mais inspiração diária. Compartilhe suas experiências e intenções nos comentários abaixo, e não deixe de compartilhar este vídeo com seus entes queridos. Fique ligado para os próximos vídeos, que serão lançados diariamente às 6 da manhã e às 18 horas. Sua participação é essencial para espalhar a luz e a esperança. Que esta oração te conduza à conquista de todas as vitórias desejadas, guiando seu caminho com força e determinação. Amém. Amém.